Olha só pessoal, vamos começar mais um módulo aqui do nosso curso, onde nós iremos aprender a fazer personagens em estilo 3D, simulando aqueles filmes da Disney, tipo o filme da Frozen e assim por diante. Tudo bem? Para realizar essa modelagem desse personagem, nós vamos ter esse modelo de pronto, onde a gente coloca as características personagens em inglês, vai deixar aqui na frente estilo de cartão e fundo branco, porque fica mais fácil da gente fazer uma esclagem desse personagem com o fundo, por exemplo, de uma propaganda, de uma postagem no Instagram e assim por diante. Aqui nos modelos, a gente vai usar o modelo já pronto, animação 3D, e aqui nós vamos deixar realizado em 3D como submodelo. Nós não precisamos inicialmente adicionar nenhum modelo, tá? Da forma que está aqui, a gente vai gerar os personagens aqui com a qualidade bem interessante. Pode ser que você queira, dependendo da sua aplicação, adicionar o modelo, como por exemplo aqui, a gente tem alguns modelos que indicam para a gente, vou mostrar aqui, são desenhos infantis aqui, ilustrações infantis. Existe outro modelo também, existe outro modelo também, que é próprio para a criação de personagens, entende? E isso aqui, ó, é criar personagens fofos. Então sim, depende muito da circunstância. Da forma que está aqui, não precisa, a gente está usando nenhum modelo, na verdade, nenhum elemento, porque a gente vai conseguir um resultado interessante. Então, aqui mesmo nessa aula, aqui na tela indrítica do personagem, eu vou colocar, é, o engenheiro distribu, tá? Que é o personagem do engenheiro, e a gente vai colocar, é, aqui também é a opinião da indrítica dela, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, eu já coloquei ali no novo tradutor, né, é, pra escrever engenheiro civil mulher, aí sai isso aqui no novo tradutor, a gente só vai editar, tá? Aqui, interessante, é colocar a, a função corpo concreto, né, pra ele gerar o personagem com todo o corpo. Outra coisa que é importante, é a gente vir aqui, ó, nessa imagem de guia, e ativar esse modelo de personagens, né, que eu coloquei, dizendo, pra vocês aqui no curso, tá? Cair, ele vai gerar essas poses aqui, beleza? Deixa sempre, hein, o impacto 010, pra ele não copiar nada do personagem, somente as poses, tá? Se você aumentar aqui, ele vai começar a pegar a característica dos personagens, como, por exemplo, o de louco, o de pele, assim, por isso, tudo bem? E aqui, o personagem, gente, eu até, eu tenho que meter com vocês, eu vou colocar, por exemplo, que vai ser um engenheiro civil, negra, tá? Que é bem legal a gente fazer esses, entre eles, ó, ela vai ser, é, negra, tá? Vamos, agora, que mais que a gente pode colocar aqui, né, e, vamos colocar, aí, a ideia das várias poses, né, porque aí ele garante que vai obedecer aquele modelo lá, que a gente colocou, conforme a referência. E outra coisa que eu queria colocar, quanto capacete, só pra mostrar pra vocês, que é interessante. Capacete de segurança, na cor branca. Aí, a gente vem aqui, coloca, aqui, dentro das carteiras que dá personagem, tá? Dito isso, pessoal, já tá com o modelo aqui, já tá nendo umas 3D, 3D render, tá tudo certinho, só pra gente chegar em geral, tá? A gente vem, e, e outra coisa que ficou faltando falar, o tamanho aqui, ó, a gente tava com a impressão 3D por 12, é ideal pra gerar esses personagens, tá? Que aí fica, é, horizontal maior, e a vertical um pouco menor, porque dá pra aquelas várias poses que a gente tem, aqui no nosso modelo, né, esse aqui, ó. Ok? Beleza. Feito isso, a gente vai clicar em gerar imagem, vai esperar algumas seguras, e a imagem vai ser gerada. Bem, tá aqui os resultados, olha que legal, gente. Olha pra você ver. Teve erros aqui de geração, tá? Que é normal, às vezes, se usa um modelo de animação 3D, vai ver esses erros mesmo. Mas olha só que, aqui, tem até outro bem no olho, que também tá. Mas perceba as várias poses que a gente conseguiu gerar. Pra resolver esse problema do personagem, a gente, aqui, coloca o Medium, ativa esse modo Smooth, e da Opskate, tá? Aí, a gente, é esperar que esses erros de renderização lá, se resolve, tá? Isso, a gente tem o processo, vamos pra algumas seguras, com a imagem gerar. E vamos ver como é que vai ficar. Pronto. Resolveu. Olha lá. Já não tem mais o erro que tinha. E tá aqui, a personagem, engenheira, né? Morena e tal, e geral. Beleza, James? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, é só mandar um mensagem pra mim, que eu já inventaria de vocês. Ok? Abraço a todos, pessoal. Então, vamos lá. E aí E aí Obrigado.